Vamos lá rapaziada, a gente bateu a média de 30 mil inscritos e eu não fiz nada literalmente né, mas só que é o seguinte, hoje eu queria mudar essa história, hoje eu queria fazer um vídeo pra vocês, algumas dicas essenciais pras pessoas que jogam CSGO, tá bom galera? Mas antes de começar esse vídeo galera, eu peguei todas essas skins aqui ontem, mais de 3, 4 mil skins e eu vou fazer o sorteio da SM4 no Neonóia se esse vídeo bater 200 likes, tá bom? Deixa o like aí, comenta o número de 1 a 200 e comenta também algo interessante sobre o vídeo porque se comentar só o número não vai participar, lembrando que tem que estar inscrito e tem que ter deixado o like, tá bom rapaziada, pra receber. Peguei essas 3 facas aqui rapaziada, inclusive eu vou dar um jeito de fazer sorteio delas pra vocês aqui no canal, então se você for novo já se inscreve e acompanha o canal aí pra não perder essa raridade, tá bom? Bom galera, então eu não vou ficar enrolando muito vocês, eu vou fazer esse vídeo aqui com menos enrolações possíveis. Você conhece o Keydrop, um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO, eu vim aqui no Keydrop, abri algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma cada 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus pro depósito, keydrop.com. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um vídeo sem webcam, porque eu quero passar pra vocês o que realmente te interessa, não ficar vendo minha cara, certo? E sim aprender sobre o CSGO. Outra coisa que eu quero falar pra vocês também rapaziada, é que esse vídeo não vai ser só pra iniciantes não, e sim como uma pessoa mais avançada no CSGO também, tá bom? Porque tem muita, o título tá lá, 6 dicas pra iniciantes, mas os iniciantes que eu falo, em todo CSGO tem muitas coisas aqui que nem eu sabia e tô passando aqui pra vocês, tá bom? Então assiste esse vídeo até o final pra não perder essas melhores dicas e sugestões, tá bom? Bom galera, a primeira opção que a gente vai passar pra pessoa que é iniciante, é que você tenha uma boa configuração de vídeo, tá rapaziada? E eu não vou configurar o vídeo neste vídeo, entendeu? As configurações de vídeo nesse vídeo, porque justamente eu quero que vocês vejam os vídeos aqui do canal, que eu já falei e já fiz muitos vídeos de comentar FPS aqui no canal, entendeu? Então você pode ver e configurar da melhor forma possível. Aqui ele tá padrão, porque eu entrei nessa conta e tenho pouco tempo pra depositar no K-Drop e também fazer o lucro do K-Drop. A segunda dica galera, é vocês terem uma CFG pra aumentar o FPS de vocês. Estou aqui na minha área de trabalho rapaziada, e vou mostrar pra vocês uma CFG que eu tenho e guardo muito tempo galera, que é essa aqui ó, FPS ao máximo né? É FPS Rússia, como você pode ver, essa CFG é do DNX, ó, CFG do DNX. Ela tem quase todos os comandos para aumentarem o seu FPS de vocês, tá bom? Só que é o seguinte rapaziada, eu também já fiz um vídeo dela, mas não é o vídeo atualizado, certo? Não tem problema, porque depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso rapaziada. Sobre a CFG, etc, tudo certinho, tá ok? Tá galera, agora vamos pelo que interessa. Uma das coisas muito importantes pra você ter no CS é um dos mapas da oficina interessante, que se chama Config Generator, tá rapaziada? Bom galera, vou entrar aqui de TR ou qualquer posição pra mostrar pra vocês umas coisas rapaziada. Primeiro é que esse mapa aqui é um mapa pra você configurar da melhor maneira possível que vocês quiserem, tá bom galera? Você pode colocar uma configuração, configuração de que DN? Muita gente não sabe o que é CFG. Já expliquei galera, CFG, config. Config do jogo, tipo mira, resolução e etc. Essas coisas assim do CS, tá bom rapaziada? E aqui você pode trocar tudo isso, quer ver ó, vou pegar o PRO. Uma das CFGs que eu utilizo é da MIBR e do Fallen, cadê ó, Fallen, tá vendo? Essa é a CFG que eu utilizo, só que eu não uso essa mão desse lado. Então tem o Right Left, é uma Bind pra você ficar trocando de mão. Eu gosto da tecla V, toda vez que eu apertar a tecla V eu vou mudar de mão, tá vendo? Então basicamente é mais ou menos isso ó, as CFGs, isso aqui vai te ajudar bastante, tá bom? Pra você configurar o seu CSGO e pra você ter um bom desempenho no seu game, tá bom? Porque aqui tem uma opção também, ela é tipo... Eu não sei o que é muito bem essa CFG de FPS, essa negócio de FPS bocha aqui. Mas o que que acontece? Tem muita gente que fala que se você aplica, não dá em nada, que é só o FPS Max. Mas agora se você aplica a música, net gráfico, áudio, radar, view ou modo, cross ou ar, isso aqui vai ser uma sequência de coisas de configuração pra aumentar o seu FPS. Então automaticamente vai aumentar o seu FPS. Se caso você precise, você pode vir aqui tranquilamente pra fazer essa artimanha, tá bom? Bom galera, agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessante, o que que você pode fazer com um bot ou offline do jeito que você preferir, certo? Você pode entrar aqui e colocar 100 bots, certo? Depois que você fazer isso, você pode fazer o seguinte, você pode entrar em um mapa de sua preferência e também executar uma CFG. Você vai no console, abre o console, exec treino. Essa CFG tem no canal aqui, você pode pesquisar sobre ela. Essa ZEC treino, você pode comprar granadas infinitas, você tem arma infinita, você tem tudo, rastros da granada, etc, pra você treinar dentro do CS, tá bom galera? Pra você treinando, você vai treinando, treinando, você vai pegando a manha, aonde você não sabe muitas coisas, de fazer uma smoke, de fazer os negócios. Então essa é a quarta dica, tá bom galera? Eu não vou executar ela porque eu acho ela bem simples de vocês entenderem. Mas agora eu vou pra uma outra prática muito boa, tá bom? Que essa eu vou mostrar pra vocês. Praticar com o bot, você vem aqui, né? E você vem aqui, ó, navegador de servidores da comunidade. Nunca exibir isso novamente, ok. Você vem aqui em internet, tá bom rapaziada? E você vai escrever aqui, ó, lá embaixo, DM. Você clica aqui em parar, vai atualizar e vai ter alguns mapas aqui disponível pra gente estar jogando. Esse aqui tem 18 pessoas. Vai carregando mais mapas, né? Esse aqui tem, ó, testes skins. Tem 4 pessoas. Você clica no botão direito, aí você dá servidores ou favoritos. Aí você vem aqui no favoritos, aí já tem o servidor aqui, tá bom? Vamos abrir aqui pra ver de qual é que é e deixar carregar pra ver o que a gente pode fazer. Bom galera, como eu falei pra vocês aqui, você já vai estar jogando com pessoas online. Lembrando que algumas coisas precisam ser baixadas do servidor. Então você tem que tomar cuidado com isso, certo? Bom galera, já loguei aqui. E inclusive, esses servidores é muito bom, que é o seguinte, porque ele pode fazer a seguinte coisa. Você pode colocar só minha sensibilidade, que é uma das coisas importantes pra vocês saberem dentro do jogo, tá bom? Você ter uma sensibilidade ideal dentro do CS é super importante. Isso aqui já entra na sexta dica, tá rapaziada? Porque é o seguinte, se você tiver uma sensibilidade ruim, você vai sempre tá pinando. Como que eu faço pra saber isso, DM? Eu vou postar um vídeo pra vocês em breve, falando sobre como ter sensibilidade ideal. Aqui nesse servidor é pra você fazer o que? Pra você treinar. Você vai escolher sua skin, é só pra testar as skins, tá rapaziada? Mas tem muito servidor assim pra... que funciona, tá bom rapaziada? Aí galera, essa skin inclusive é muito bonita, né véi? Mas vocês entenderam rapaziada? Tem servidores assim de deft match, que é tipo mata-mata. Você vai achar, aqui no caso é só pra você, ó. Até escrito ali, teste suas skins, luvas, facas. Mas tem muitos servidores assim pra DM, que vocês vão trocar bala, vocês tem que saber. Em questão de volume, você pode colocar um volume mais baixo, tá galera? 0.5, porque às vezes fica muito alto, etc, tá bom? E você pode ir treinando rapaziada, pra ver como é que você vai te destacar dentro do CS, tá bom galera? Mas resumidamente galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um grande abraço pra todos vocês. E eu tô com uma grande esperança disso aqui valorizar no CS2, tá rapaziada? Porque é muito bonita, e ela é barata até pelo valor, ela acho que é 170, mano. Mas eu acho que ela pode vingar e ficar um pouco mais cara, rapaziada. O que vocês acham aí? Comenta aí. E é isso aí rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, tá bom? Espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho